Itigo Itie sobre o corpo e a bola macia. O que é importante saber sobre essa nossa realidade? Primeiro, que o corpo é uma bola de energia. Quando o neném nasce, ele é muito fofinho, ele é muito kawaii, mas aquele fofinho, aquele kawaii, é a energia. Então, ele é uma bolinha de energia. Você vê que um bebê, enquanto ele tem aquele macio, aquele fofinho, ele pode cair, vamos pensar direito, tá? Não é pode cair assim, jogar ele no primeiro andar e não vai acontecer nada, não é isso? Mas você observa que as crianças, elas caem, levantam e continuam. Mas, quiçá um arranhão, um esfolão. Por quê? Por causa da energia. A energia, ela protege o corpo. A energia deixa o corpo acolchoado. Então, se você cai ou se você bate, ela funciona como um amortecedor. Sabe aquele macio do pneu? O macio da bolinha, ó, tá vendo? Essa bolinha, ela tem esse macio. Aí eu faço uma pressão, ela cede, mas tem uma resistência lá dentro. Quando eu solto, ela volta a ter a forma original. Ela não se deformou. Por quê? Porque ela está plena de ar. No caso da bola, como ela não é um ser vivo, então ela está plena porque ela tem ar lá dentro. O corpo humano, ele é um organismo vivo. Então, ele tem energia dentro de si. Quanto mais energia ele tiver dentro de si, mais fofinho. Quanto mais fofinho, mais acolchoado. Mais ele tem aquele amortecedor. Ou seja, você bate, você cai. E tudo está protegido pelo ti. Porque o corpo físico, o corpo visível aos olhos, ele está preenchido pela energia, que é o corpo energético. Então, se o corpo energético está pleno, o corpo físico vai ser jovem, vai ser bonito e vai ser saudável. Porque beleza é energia. Quanto mais energia tiver, mais bonito. Quanto menos energia tiver, menos beleza. Então, se você quer recuperar a beleza, você tem que recuperar a energia do seu corpo. E quando ele está pleno de energia, não há lugar mais confortável para você estar do que em si mesmo. Então, o seu corpo é o seu acolchoado. O seu corpo é aquele lugar extremamente macio e confortável. Ao ponto de você deitar sobre uma cama de pedras e ela ser extremamente macia. Porque, na verdade, é o seu corpo que está macio, porque ele está cheio de energia. É aquela resistência do pneu. Então, quando nós temos o nosso corpo pleno de energia, que é o efeito pneu. Então, você pode deitar até sobre uma cama de pedra, que vai ser confortável. Porque você está deitado em cima do macio, que é o seu próprio corpo. Agora, se a energia que está no seu corpo não está circulando, a circulação está muito enfraquecida. O corpo tem muita toxina e a quantidade de energia também não é muita. Quando você deita, mesmo sobre um colchão ortopédico extremamente adequado e macio, não vai ser confortável. Você vai sentir um desconforto. Porque esse desconforto não é uma questão externa, é uma questão interna. Às vezes, o próprio peso do corpo faz com que o fluxo fique comprometido. E dor, entenda uma coisa muito importante. Dor é bloqueio de energia. Então, se você sente dor, é porque tem um bloqueio de energia. A dor vem para acionar você, passar informação, que é o alerta. É o dispositivo do corpo para dizer, olha, ali tem um problema. Para levar a sua atenção lá. Quando a minha atenção está lá, a minha mente está lá, a minha energia se direciona para aquele lugar. E isso iniciou o processo de cura. Levar a atenção aonde tem dor é um processo, um dispositivo que Deus nos colocou para que nós pudéssemos nos auto-reparar. Porque se você não tem dor, você não sabe que aquele lugar está machucado, que está precisando de atenção. E aí você pode continuar machucando. E o estrago pode ser tão grande que quando ele evidenciar, talvez não dê mais para recuperar aquele lugar que estava com aquele processo. Então, a dor é uma coisa muito positiva se você souber entender e lidar com ela. Se você faz uma analgesia, toma um analgésico, seja lá o que for, para tirar a dor, você está o quê? Tirando o dispositivo que está acionando a sua energia para aquele lugar, para reconstruir, reparar, cicatrizar ou regenerar aquele lugar ferido e machucado. Então, o que é importante você saber nesse momento? Um, seu corpo tem que estar com muita energia. Isso não tem nada a ver com a idade. A idade, o relógio biológico como nós conhecemos, significa, mostra para você o tempo, o intervalo de tempo que o corpo leva, consumindo energia e passando por maus tratos. Então, ah, você tem 40 anos, você vai estar de um determinado jeito. Mas esse jeito você vai estar se, nos 40 anos anteriores, você não cultivou a essência. Você só usou o que você tinha. Então, vai gastando e vai gastando, não vai fazendo a manutenção e não vai recuperando. Então, quando você chegar com 40 anos, você vai estar de um jeito. Quando 50 outros, 60 outros, 70 outros, 80 outros. Mas se você cultiva a essência, 40 anos você tem uma realidade surpreendente. 50, 60, você vai estar muito melhor do que os 60 anos anteriores. E muito longe de quem cultivou até os 80, 90 anos. Porque esses de 80, 90 anos que cultivaram a essência durante toda a sua existência, eles são inalcançáveis. Porque quem treina todo dia comprometido, quem cultiva, que é o cultivador, que cultiva todos os dias comprometido, esses são inalcançáveis. E não há decadência ou falência por causa da idade. Ah, mas agora eu não estou com mais idade para fazer isso. Não, é que quando você tinha idade para fazer isso, você tinha muita energia. energia que foi consumida para fazer aquilo que você fazia. Mas se você recupera energia, você vai fazer muito melhor. Ok? Então, esse era o recado que eu queria dar para você. Para você ajuizar nas suas ideias a importância de se preencher o corpo. Ah, você deve estar perguntando. Ah, Velza, existe uma prática que pode fazer isso rapidamente? E tem, tem, o tai chi interno. Não há nenhuma prática que substitua o tai chi interno, porque ele vai direto do cerne para fora. E ele vai preenchendo você, vai colocando tudo no lugar, a coluna vai ficando reta, o eixo de energia vai ficando forte, e a energia começa a expandir de dentro para fora, e a sua aparência começa a ficar jovem, bonita, e cada vez mais jovem, cada vez mais bonita. Quanto mais reta e alinhada estiver a sua coluna em relação ao eixo de energia que a mantém, mais jovem, mais forte, mais saudável e mais beleza você vai ter. Eu vou te falar uma experiência própria minha. Eu sempre tive cabelo liso. Meu cabelo era um fenômeno na época que eu era adolescente, porque ele tinha um liso natural muito bonito. Em algum momento da minha vida, depois que eu passei por um estresse muito grande, no sentido de esgotamento de energia, meu cabelo foi perdendo aquela beleza, ele foi ficando eriçado, é o que a gente chamava de arvassorio, sabe? E depois ele começou até a ficar crespo. E dá-lhe para fazer com que ele voltasse a ficar liso e tal. Ou ficasse com uma aparência razoável, né? Tem gente que fala assim, ah, eu gosto dessa sua aparência desgadeiada, sabe? Hum, quer dizer que eu tenho, por mais que eu me cuide, eu tenho uma aparência despenteada, né? E é muito complicado isso. Mas o que eu tenho observado de uns dias para cá, depois que eu consegui um certo nível de desenvolvimento interno através do tai chi interior, que o meu cabelo voltou a ficar liso, ó, esse cabelo eu lavei ontem, nem pentear eu penteei. E ele ficou assim. E eu estou gravando esse vídeo com esta intenção mesmo, para você ver que ele voltou a ficar alinhado. Então, o próprio alinhamento do cabelo tem a ver com a retidão da sua coluna. O tai chi interno é fundamental no processo, mas também tem um segredo para você potencializar o tai chi interno e alinhar a coluna para você ficar com uma coluna de adolescente. Isso. Adolescente tem o estirão. E ele cresce na vertical e eclode, então a menina fica linda, o rapaz fica charmoso. Mas você... Esse é um estirão biológico. Agora está na hora de você desenvolver o segundo estirão, que é o estirão energético. Esse precisa ser cultivado, porque na biologia você só tem um estirão na sua vida. Você só tem uma vez na sua vida o momento pleno, maravilhoso da adolescência. O segundo estirão você vai ter que conquistar. E você vai conquistar através do cultivo da essência e da verticalidade. Como se cultiva a verticalidade? Eu falei no Itigo Iti anterior, através desta postura. Ok? Então, já está bom, né? Já tivemos um Itigo Iti bem nutritivo. Então, se comprometa com o Neidja e tenha um futuro que você não imagina que possa vir a ser realidade. Ok? Então, mata a Neidja. E aí, já está bom, né? E aí, já está bom.